Na entrada da cidade, a propaganda do governo do estado informa que cinco hospitais estão com as obras em andamento. Entre eles, o Hospital Regional de Balsas. A unidade, que terá 60 leitos, sendo 10 de UTI, além de salas de cirurgia, está com a obra parada. No lugar de trabalhadores, muito mato, ferrugem e lixo. Essas imagens exclusivas, feitas pela produção da TV Difusora Balsas, mostram como está a parte interna do hospital. Salas e quartos rebocados, mas faltando acabamento. Faltam janelas e portas, além da fiação elétrica. No local, ainda há restos de material de construção. Orçado em mais de 11 milhões de reais, o hospital recebeu investimento de 4 milhões e meio de reais para ampliação e adequação. A unidade de saúde deve atender mais de 200 mil pessoas da região sul do estado. Enquanto o hospital regional não fica pronto, pacientes de cerca de 14 municípios do sul do estado são trazidos aqui para o hospital e pronto-socorro Balsas Urgente. O problema é que o hospital não anda muito bem de saúde. É pedir adeus para adoecer. Eu falei para meus meninos, se eu adoecer, deixa eu morrer em casa. Não traz para o hospital não, minha filha, que eu não quero morrer na porta do hospital não, pelo amor de Deus. Mesmo com as reclamações, a população tem que suportar as dificuldades do hospital Balsas Urgente para ser atendido. É o caso de Marcos Pereira. Se não fosse sair aqui, nós estaríamos sofrendo. Só que o pessoal que vem para o Balsas Urgente não é só daqui. Aí Mangabeira, Loureto, Formosa, Nova Colina, tudo que vem aqui dentro de Balsas. É o caso de Marcos Pereira.